Na minha casinha, morava eu e a minha mãe, e aí, no mesmo lote, numa casa atrás, a minha irmã e o meu cunhado, que já tava casada, né? O meu cunhado, ele sempre foi um cara muito gente fina, muito legal, sempre foi o homem da casa, digamos assim. Minha mãe sempre gostou muito dele, exatamente, pra ele ter um bom relacionamento com a minha mãe, ajudar ela em tudo, tratar todo mundo muito bem. Eu lembro, também, que eu tinha, mais ou menos, uns oito anos de idade, mais ou menos. E a minha mãe sempre foi muito rígida, e eu gostava muito de ir pra casa de uma tia minha, brincar, essas coisas. E eu tava lá de boa, quando o meu cunhado chegou e falou que a minha mãe tinha pedido pra ele me buscar, que não queria, né, eu até tarde na casa da minha tia. E aí, eu fui embora, né, porque minha mãe mandou, a água parou, eu sempre obedeci minha mãe demais. Ele tava de bicicleta, e eu lembro que ele colocou, ele sentou na garupa, colocou eu na bicicleta, e ele foi pedalando da garupa mesmo, e ali, a gente foi junto. E naquele momento, ele desviou o caminho de casa. E eu percebi, ainda falei pra ele, aonde a gente vai? Ele falou, a gente vai ali. E não sei, pela glória divina de Deus, começou a chover. E naquele momento, ele tava palpando a minha parte, sabe? Então, eu tava com medo, eu sabia que aquilo não era certo, tava chovendo, e graças a Deus, ele voltou pro caminho normal. Não, hoje que eu sou mais velha, eu consigo observar que foi muito Deus que me protegeu aquele dia, porque sabe-se lá o quê, ele poderia ter feito comigo. Enfim, a gente chegou em casa, eu era uma criança muito sorridente, muito alegre e muito inocente. Então, eu não me apeguei a isso, ao que ele tentou fazer, sabe? Eu me mantive na minha. E também, ele nunca mais tocou em mim. E com o tempo, ele começou a ser mais legal do que ele já era. Ele me deu um videogame, ele me ajudava a fazer de escola, essas coisas, tudo muito legal. Eu já tava com mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu mestruei muito cedo, então eu encorpei muito rápido, né? E eu tava de boa em casa, tinha chegado da escola, minha mãe ia sair, falou pra eu ir com ela. Ia começar um programa na TV, que eu queria muito assistir. Então, eu falei pra ela, não mãe, eu não quero ir não. Aí, ela falou, vamos logo, ela insistiu. Eu falei, não mãe, mas eu não quero ir. Aí, ela falou, eu tô mandando, vamos. Eu falei, mãe, por favor, deixa eu ficar. E aí, na hora, na mesma hora, o meu cunhado chegou do serviço. Quando ele chegou do serviço, minha mãe virou e falou assim, então tá, então. Então, fica aí com o fulano. Na hora que ela falou isso, eu juro pra vocês, me deu um frio na barriga. E tipo, eu sempre evitei ficar sozinha com ele, desde a infância. Nossa, eu era inocente, nunca tinha falado do que aconteceu na bicicleta pra ninguém, porque eu até não sabia nem como explicar. Mas eu, tipo, sempre fui cuidadosa comigo mesmo. E quando a minha mãe falou, fica aí com o fulano, veio à tona, sabe? Todas as vezes, assim, que às vezes ele me olhou com um olhar muito profundo. E o que ele fez na bicicleta, eu não queria ficar sozinha com ele de jeito nenhum. Aí, eu falei, não mãe, eu vou com a senhora. E ela disse, não, você não queria e agora você vai ficar. E eu que comecei a insistir, não mãe, eu quero. E ela falou, não, é pra você ficar, tchau. Como ela já tava pronta, ela saiu e eu fiquei sozinha. Bom, eu comecei a assistir ali o programa de televisão, fiquei bem tranquila e tal. E acabou o programa, eu tava sozinha, meu cunhado lá na casa dele e eu fui pro computador. E eu tava jogando ali no computador quando ele chegou. E ele sentou do meu lado. E na hora, tipo, eu olhei pra ele, né? Olhei pro computador e continuou jogando. Ele virou pra mim e falou assim, deixa eu ver seus peitos. Na hora, tipo, juro pra vocês, a minha reação foi levantar e, tipo, sair. Eu levantei, tipo, saí de perto dele e fui pra sala. E ele veio atrás de mim. Ele falou, é só um pouquinho. E eu falei, sai daqui. E eu corri pra cozinha. E era tipo um pega-pega, sabe? Tipo, parecia que ele tava brincando comigo. Eu falei, para com isso e tal. E lá em casa só tinha uma porta de saída. Na hora que ele falou assim, nossa, mas é só um pouquinho. Eu peguei um objeto que tinha na cozinha. Eu nem lembro o que que era. Se foi uma jarra de café, eu arremessei contra ele. E comecei a intocar ele da minha casa. E joguei nele. Falei, sai daqui. Comecei a catar os objetos que tinha nele e arremessar tudo nele. Falei, sai da minha casa, sai da minha casa. Tipo, gritando com ele. E ele, na brincadeira, foi fazendo assim. E rindo da situação. E ele saiu. Quando ele pôs o pé pra fora, na área de casa, eu fechei a porta e tranquei. Naquele momento, ele começou a, tipo, uivar em volta da casa, parecendo um bicho. E ele ficava, tipo, uuuuuh. E batia na porta, assim, ó. E batia no vidro. Velho, eu fiquei tão nervosa. Eu fiquei com tanto medo. Eu comecei a tremer. E ele, abre a porta. Abre a porta. É só um pouquinho. Deixa eu ver só um pouquinho. Velho, que ridículo, sabe? Eu fiquei tão mal com toda essa situação. Tão mal. Fiquei com tanto ódio. E eu não abri a porta. Eu fiquei trancada. Quando a minha mãe chegou, eu tava trancada dentro de casa. E aí, minha mãe falou, uai, o que que aconteceu? E eu, tipo, não falei nada. Fiquei calada. Desse dia em diante, eu comecei a tratar o meu cunhado completamente diferente. Eu já não suportava olhar pra cara dele. Não suportava ficar perto dele. Se ele dirigisse a palavra contra mim, eu respondia com grosseria. E é claro que a minha mãe percebeu que existia uma diferença de tratamento. Que alguma coisa tinha acontecido. Mas ela não falou nada. Nada. Passou uns meses, ele e a minha irmã brigaram. Não sei nem o motivo, por quê. E eles separaram. E ele foi embora. E aí, começou a vida eu, minha mãe e a minha irmã. E aí, um dia, eu lembro exatamente que eu tava no balanço da rede, né? E minha mãe tava comigo. A gente tava bem de boa, uma com a outra lá. Ela virou pra mim e me perguntou se ele já tinha tentado fazer alguma coisa comigo. E eu disse que sim. Que ele tinha mexido em mim. E aí, a minha mãe não falou nada. Ela também não perguntou nada. Tipo, o que é que ele fez? Como ele fez? O que é que aconteceu? Você tá bem? Nada. Minha mãe não procurou nem me ajudar psicologicamente e nem uma justiça mesmo, sabe? Tipo, entender, me abraçar, ter um comportamento como mãe, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito mal. Muito pelo contrário. Em vez dela me ajudar, toda vez que o meu cunhado, ex-cunhado no caso, ficava doente, acontecia alguma coisa, minha mãe fazia chazinho. Ia lá na casa dele e levar pra ele. Em gratidão a todas as vezes que ele foi legal com ela, sabe? Então, assim, isso sempre me machucou muito. Aí eu comecei a ter muita dificuldade de me aproximar de homens. Eu tinha medo de homens me tocarem. Eu não queria ter relação. Pra vocês terem ideia, eu perdi o meu bebê. Eu beijei pela primeira vez na minha vida com 18 anos de idade. E aí eu comecei a namorar com 19 anos de idade. Mas eu só comecei a namorar porque eu já não suportava mais a minha família falando na minha cabeça. Porque, nossa, uma menina de 19 anos de idade que nunca namorou, que nunca ficou com nenhum homem, que não vê ninguém. Até lésbica as pessoas pensavam que eu era, que tipo, que eu precisava sair do armário porque eu nunca tinha assumido nenhum tipo de relacionamento, sabe? Então, tipo, eu comecei a namorar mais pra provar pra minha família que não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Eu nem gostava daquele cara. E nem durou. Tanto que a minha mãe, quando eu descobriu que eu tava namorando com ele só porque a minha família encheu o saco, ela armou pra eu e ele conseguirmos terminar. E aí a gente terminou. E eu lembro que, tipo assim, minha mãe começou a se meter muito na minha vida, começou a querer cuidar muito das minhas coisas. E eu já não tava suportando mais aquela situação. Até que, realmente, eu conheci um cara legal. Um cara que me respeitava, que me tratava bem, que, tipo, sabe? Foi super paciente comigo, que não ousou, sabe? Tipo, fazer nada comigo. E aí a minha mãe começou a, novamente, querer fazer com que a gente terminasse. Começou a inventar mentira, inventar picuinha, fazer as coisas. E aí eu falei pra ela, pra ela parar. Entendeu? E como minha mãe não parou, eu tive uma briga muito grande com a minha irmã. Visto que eu tive uma briga com a minha irmã, eu decidi sair de casa e morar com o meu marido. E assim foi. Eu fui morar com ele. E aí hoje eu tô com ele, né? A gente tá junto. Mas o nosso relacionamento é horrível. Ele não me respeita. Ele já me traiu várias vezes. Eu não consigo terminar. A minha vida amorosa é toda bagunçada. Eu não consigo, sabe? Ter organização em nada na minha vida. Eu me sinto muito mal com tudo isso. E eu não sei realmente o que fazer. Às vezes eu penso que, quando eu começar a trabalhar, que agora eu tô desempregada, eu vou começar a pagar uma psicóloga pra mim, sabe? Vou começar a fazer terapia. Talvez eu precise me curar de alguma coisa. Talvez eu precise me libertar de algumas amarras, sabe? Mas eu sinto que existe alguma coisa que me prende, sabe? Me prende na tristeza, me prende no fracasso, me prende no desânimo da vida. E eu sinto esse peso muito gigantesco dentro de mim hoje. E se vocês tiverem alguma palavra amiga, algum conselho terapêutico, psicológico, que vocês podem me dar, por favor, me deem. Porque eu preciso muito de ajuda. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? É nítido, né? Que essa menina realmente ainda está presa no passado. Na vida adulta, nós somos muito do que vivemos na infância e na adolescência. E na infância e adolescência, ela passou por duas situações com quais ela não falou, com quais ela não tirou de dentro dela, com quais ela não se curou. E talvez ela vive com isso dentro dela. E isso faz com que ela não consiga evoluir. Porque ela precisa encerrar esse ciclo. Ela precisa entender que a culpa não foi dela. Ela precisa aceitar que a mãe dela dançou o que a vida tocou. A mãe dela não ajudou ela. A mãe dela não aconselhou ela. Ela não abraçou, mas a mãe dela tentou dar de tudo do bom e do melhor. Então, ela precisa fazer uma constelação familiar para ela poder se curar de dentro para fora. E assim, ela realmente continuar sendo feliz. Talvez não é dentro desse relacionamento que ela vai conseguir esse apoio nítido que o homem trai, que o homem é mais uma pessoa para prejudicar o ser que ela é. Por isso mesmo que é necessário, em vez de procurar alguém para ser feliz, que no final da história ela fala, talvez um dia eu encontre alguém que me faça feliz. Eu acredito que primeiro você precisa ser feliz. Você precisa encontrar o seu caminho. Você precisa se amar em primeiro lugar. A pessoa que chegar, ela vai te complementar. Ela tem que vir para fazer você transbordar e não para te preencher. É a história do prato vazio. Você está com fome e dá o prato para outra pessoa te servir. A outra pessoa nunca vai saber o tamanho da sua fome. Por isso que é tão importante você se cuidar, se tratar, para depois você realmente começar um outro relacionamento. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa história, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.